Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo brasileiro divulgou um comunicado em que afirma que a Venezuela não cumpriu os compromissos assumidos quando aderiu ao Mercosul. Vamos saber então com o repórter Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto, quais podem ser as consequências para a Venezuela deste não cumprimento das normas estabelecidas pelo Bloco Econômico. Boa tarde, Paulo. Olá, José Luiz, boa tarde. A Venezuela pode ser até retirada do bloco, mas isso ainda vai ser definido e a ideia é que seja definido até o fim deste mês. No dia 29, está prevista mais uma reunião sobre o assunto na sede do Mercosul, em Montevideo. Os chanceleres dos quatro países fundadores do bloco, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, vão também até lá intensificar as conversas. No fim de semana, o Itamaraty, em nota, disse que a Venezuela não cumpriu normas relativas à economia, direitos humanos e à livre circulação de pessoas dentro do bloco. Normas estas que estão previstas no Tratado de Assunción e também no plano de adesão, no compromisso de adesão da Venezuela ao Mercosul. Lembrando que a presidência do Mercosul é rotativa, muda a cada seis meses e pela ordem alfabética deveria ter sido, deveria estar sendo exercida pela Venezuela neste semestre, já que o Uruguai exerceu a presidência no semestre anterior. Já em relação à agenda do presidente exercício, Michel Temer, na tarde desta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto, o presidente exercício está reunido neste momento com o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eles estão discutindo a lei orçamentária do ano que vem, que deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. Empresas brasileiras que tenham participação estrangeira no capital têm até hoje para fazer a declaração no Censo de Capitais Estrangeiros no país, do Banco Central. As informações com Leonardo Meira. As empresas que não fizerem a declaração podem ser multadas em até 250 mil reais, além de receberem punições administrativas. O Censo é realizado a cada cinco anos e mede o estoque total de investimento direto no Brasil, entre outros indicadores. O formulário eletrônico para a declaração está disponível no site do Banco Central, no endereço www.bcb.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira. 455 jovens que trabalham nos Jogos Rio 2016 fazem parte do projeto Jovem Aprendiz do Desporto. Agora há pouco, o ministro do Trabalho e Emprego falou sobre o programa no Rio de Janeiro. E a repórter Thaisa Dias, ao vivo, traz para a gente as informações. Olá, Thaisa. Boa tarde, José Luiz. O programa Jovem Aprendiz do Desporto é uma iniciativa do Ministério do Trabalho que capacitou jovens aptos à condição de aprendiz para atuarem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa capacitação técnica contou com oficinas e aulas teóricas e agora eles podem colocar esses conhecimentos em prática durante os Jogos. Os jovens aprendizes do desporto atuam na coordenação de equipes voluntárias nas arenas olímpicas. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Ronaldo Nogueira, falou agora há pouco sobre essa iniciativa aqui no Rio Media Center e afirmou que a experiência dos jovens agora nos Jogos vai contar positivamente no futuro para o mercado de trabalho. Esses jovens que recebem o conhecimento através da qualificação, ainda recebem uma bolsa com valor na faixa de meio salário mínimo, um pouco maior, acima do meio salário mínimo, recebem o vale-transporte, recebem também lanche e o principal, a grande oportunidade que eles têm no sentido de não conhecer somente a realidade do Brasil, como também a realidade do mundo. E em tempo de Olimpíada, literatura e esporte estão juntos na Casa Brasil. Autores consagrados falaram de suas obras e interagiram com o público no espaço do Pierre Mauá. Um bate-papo que une o esporte e literatura em plenos Jogos Olímpicos. Para Rui Castro, autor de Estrela Solitária, biografia do craque Mané Garrincha, o brasileiro pegou o espírito da competição. É impressionante como você passa nas ruas do Rio, nesse momento, você vê as pessoas mais improváveis, tipo assim, porteiro de prédio, gari, motorista de táxi, até escritor, jornalista, todas as profissões, discutindo badminton, discutindo remo. Estamos fazendo um curso intensivo de esporte, assim, nas categorias mais inéditas para nós. Vamos produzir doutores, de repente, em canoagem e badminton. Sérgio Rodrigues, autor de O Dribble, romance que tem como pano de fundo a história do futebol brasileiro, garante, esporte e cultura têm tudo a ver. A cultura brasileira, ela é muito informada pelo esporte, principalmente pelo futebol, obviamente, né? O grande esporte nacional. E eu acho que os livros, de alguns anos para cá, eles começam a refletir isso. E eu acho que a cultura brasileira como um todo tem muito a ganhar com essa aproximação. A conversa entre os autores passeou pelos causos do esporte mais popular do país e prendeu a atenção de quem foi conferir. Valeu muito a pena, né? Porque a gente discutiu não apenas sobre futebol, né? A gente discutiu literatura, mas o futebol foi apenas uma isca para mostrar ao público sobre a literatura. E dia de medalhas para o Brasil. Agora à tarde, o ginasta Arthur Zanetti ficou com a prata na competição das argolas. Zanetti é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta desde 2011 e passou para a categoria Bolsa Pódio em 2013. O presidente Michel Temer usou o Twitter para parabenizar o atleta e disse que ele é um orgulho para o Brasil. Pela manhã, Temer já havia dado os parabéns à Poliana Okimoto pela conquista da medalha de bronze na maratona aquática disputada nas águas da praia de Copacabana. E o repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.